A sua hora de levar o seu Renault zero quilômetro para a sua garagem chegou. Afinal de contas, a nova Globo Renault do bairro Glóriga preparou a semana recheada com ofertas incríveis. Nízio, bom dia! Bom dia, Fábio. Com certeza. Convido especial para você esta semana. Vem até a loja, me procure. Irei facilitar tudo para você. Tem o taxa zero, com entrada, sem entrada. Antes de você comprar o seu carro, me procure. Faça uma oferta. Estou aqui para negociar com você. E vou facilitar tudo para você. Me procure. Meu nome é Nízio, eu sou o gerente. Vou fazer uma proposta imperdível para você. Estou te aguardando. Vem já para cá. Aqui na Globo Renault do bairro Glóriga, o seu próximo Renault está lhe esperando. Olha só a primeira oferta. Eu tenho para esta semana, Renault Sandero Vibe, a partir de R$ 46.990. R$ 46.990. Para esta semana, tem Renault Logan Expression 1.0 com GPS, por R$ 49.900. Isto mesmo, a partir de R$ 49.900. Vale a pena você vir para a Globo Renault do bairro Glóriga, fazer um test drive. E se surpreender com toda a linha Renault. Para esta semana, Renault Kwid, a partir de R$ 29.990. É o lançamento. Renault Kwid, esta semana, na nova Globo Renault do bairro Glóriga, a partir de R$ 29.990. E para esta semana, Renault Duster Expression, câmbio automático, CVT, seis marchas, a partir de R$ 74.900. Isto mesmo, a partir de R$ 74.900. Mas na nova Globo Renault do bairro Glóriga, além da linha Zero Kilômetro, tem também os seminovos. E nos seminovos, nós separamos esta super oferta para você. Vale a pena você vir para cá. Figa-te no Vivace. Ele é completo 1.0. O ano é 2014. Custo-benefício é economia no seu bolso. Seminovos da nova Globo Renault do bairro Glóriga. Oferta especial por R$ 23.500. Eu disse só R$ 23.500. Então chegou a sua hora de levar um Renault Zero Kilômetro para a sua garagem. Ou quem sabe, um seminovo, mas com cheirinho de novo. Daqui da nova Globo Renault do bairro Glóriga. Que preparou ofertas incríveis. Esperando por você. R$ 24.000. R$ 24.000. R$ 24.000. R$ 25.000.